Esse aí é meu mano DJ Novato, prepara o capacete Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passeio do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passeio do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passeio do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Esse aí é meu mano DJ Novato, prepara o capacete Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passeio do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passeio do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passeio do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Esse é o Noite nos Vales do Mandelão